Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso setão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da cor O que a gente quer propor para a água limpa aqui, para vocês É essas conquistas do parceria, do perfeito Sempre a gente está junto com o prefeito O que a gente puder E por exemplo, igual a gente conseguiu As reformas O meio rural de Morrisa A gente vai conseguir para a água limpa também E aposentadoria E várias demandas também Além disso, que a gente também está disponível O sindicato de Morrisa atuou muitos anos aqui Trazendo benefícios Meu nome é João Donizete Hoje eu estou como presidente do sindicato dos agricultores familiares E estou também secretário do prefeito Rogério Traga um abraço A primeira edição do programa Minha Rádio Minha Vida Não estava contemplado nos centrais Só o urbano Só o urbano Fazer parte desse programa amplo Foi criado um programa do BRU Para socializar o acesso à moradia dos centrais urbanos Aí o primeiro Essa primeira São os rurais Que não foram contemplados Depois de muitas lutas Muita batalha Os nossos movimentos Influir os filhos rurais Desde o programa Minha Casa Minha Vida Convido a todos os produtores rurais Para a reunião Com o sindicato rural de Morrisa Com parceria com a água limpa Para nos centros de eventos E isso eu deixo meu convite a todos Os filhos turistas Também os vereadores Os vice-prefeitos A comparecer nessa reunião Que é muito importante para o nosso município E também para a nossa cidade Acho que essa reunião Vai ser uma reunião De importância Para nós tratar de assunto Com o nosso produtor rural Então eu deixo meu convite A cada um de vocês